Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é sábado e olha só que dia maravilhoso, ensolarado, finalmente, né? Depois de tantos dias chovendo, o sol. Então, eu vou aproveitar pra lavar roupa e hoje, gente, eu quero dar uma dica pra vocês que eu estou testando aqui na minha casa. Confesso que eu não sabia, tá? Então, pra mim também é novidade, mas eu testei e deu muito certo. Então, hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como colocar as roupas na máquina da maneira correta. Isso vai fazer com que a sua máquina dure mais tempo, não vai estragar, né, gente, ali o tambor e também o funcionamento do motor, tá? E também, lógico, né, bom, vai preservar aí suas roupas também, né, evitando que rasgue, né, se você colocar de uma forma correta pra lavar. Então, essa vai ser a dica de hoje. Já separei as minhas roupas, essas aqui eu vou lavar depois, né, e vou mostrar pra vocês lá na minha área de serviço. Então, gente, normalmente eu pegava a roupa, né, e fazia dessa forma, olha, pegava as peças, ia colocando, né, no tambor. Lógico, né, distribuindo aqui por igual, mas eu simplesmente pegava as peças e colocava assim, ó. Não sei se vocês fazem dessa forma também, ó. Vai pegando e vai colocando, né, olha, assim que eu fazia. Então, gente, na verdade, essa não é a forma correta, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês qual seria a forma ideal pra evitar aí futuros problemas, né, tanto na sua máquina, quanto também desgaste da própria roupa, tá? Olha, você vai pegar a peça, olha aqui, eu tenho uma blusa, né, e você vai simplesmente, gente, olha, fazer um bolinho com ela, ó. Só isso. Aí você vem e coloca dessa forma no tambor aqui da máquina. E vai fazendo isso com todas as outras peças, olha, aqui eu tenho um short, é a mesma coisa, ó. Outro shortinho, só fazer esse bolinho e coloca um do lado aqui do outro. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, como que ficaram as peças. Então, é só fazer isso com todas as roupas, dessa forma que eu mostrei no vídeo, gente, olha, faz toda a diferença, tá? A roupa vai ficar limpa do mesmo jeito, você vai garantir que a sua máquina dure por muitos anos. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante. Se inscreva no canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica! Tchau!